Realizada na manhã de quinta-feira no auditório da Secretaria Municipal de Educação, a cerimônia de premiação do Festival de Arte, Cultura, FEMAC e Corujinha das Escolas Municipais de Jataí. O festival envolveu música, teatro, calços, versos de rodeio, poesias e danças, com disputas nas categorias adulto e juvenil e a seguinte premiação. Primeiro lugar, headphone e medalha. Segundo lugar, caneca exclusiva e medalha. E terceiro lugar, kit de guloseimas, chaveiro personalizado e medalha. O Festival de Arte, Cultura, Corujinho e FEMAC é organizado pela Secretaria Municipal de Educação e acontece uma vez por ano. Neste ano, o festival foi realizado no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cossia, dominando na cerimônia de premiação realizada nesta quinta-feira aqui no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O FEMAC e o Corujinha são oportunidades para alunos da Rede Municipal de Ensino apresentarem suas habilidades artísticas e culturais e tiveram como coordenadores, respectivamente, Valdirene Rosa do Nascimento Ora e Cíntia Dutra. O FEMAC, primeiramente, a gente envia para as escolas o edital. Depois, dentro da escola, os professores produzem texto, poema, teatro, caos, vestem o rodeio com os alunos. Depois tem a segunda etapa, que é a apresentação ao público, para ser julgado, primeiro, segundo e terceiro lugar. Depois, culmina na premiação. Mas todo um trabalho é feito dentro de sala de aula, de modo a incentivar a cultura e a arte dentro das escolas. Quais são as categorias que disputam o FEMAC? Música, música gospel, teatro, dança, vestes de rodeio, caos e... Deixa eu lembrar, são sete categorias. Envolvendo apenas alunos do ensino inicial. Do ensino fundamental 2, né, que é o FEMAC, e a escola conveniada com o Estado, que funciona na zona rural. No início do projeto, né, nós enviamos o edital para as escolas e, em seguida, nós demos o prazo para trazer as inscrições. E essas categorias são abertas as escolas. A qual categoria ela vê se o aluno está apropriado? O que ele quer, deseja participar, ele participa. E quais são as... Perdão. Pode deixar. Quais são as categorias que participam? As categorias são categoria... no Corujinha, são a categoria infantil, né, que ela trabalha, que elas participam nas modalidades de vestes de rodeio, dança, música gospel, música e teatro. E poesia. E a premiação vai do primeiro ao qual lugar? Primeiro, segundo e terceiro lugar. É, pela participação. Nós premiamos também a melhor torcida, a escola que recebeu mais premiações, né, isso tudo faz parte da classificação. Ainda durante a cerimônia de premiação, o secretário municipal de educação, Rodrigo Franco Carvalho, destacou a importância do festival, principalmente no sentido de incentivar a cultura, colocando a arte ao alcance de todos. Nós trabalhamos com a criança desde o início, essa desvoltura, a socialização, a participação delas em grandes eventos. Eu destaquei no início, na minha fala, de que essas crianças, elas têm que ser exaltadas na sua... naquilo que elas têm de melhor, que é a participação delas durante o evento. Quer dizer, uma criança que tem a condição de subir no palco, fazer uma apresentação, você vê que a gente que tem uma certa experiência, a gente já se treme, vamos dizer, agora você imagina uma criança. Ou seja, se a gente mantém esse trabalho ano após ano, o quanto que essa criança não cresce, o quanto que essa criança não aprende. Então, esse é um dos objetivos, a socialização, a participação, a desenvoltura da criança numa participação, é frente a um público grande, como foi que aconteceu nesse nosso FEMAC e nosso Corujinha. E uma forma muito grande também de incentivo à cultura e à arte. Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida disso também não. Porque nós estamos plantando, na consciência das nossas crianças, esse voltar para a cultura, esse voltar para a arte, como você bem disse. Ou seja, elas já crescem criando essa cultura nelas. Ou seja, elas nunca vão deixar de estar participando, elas nunca vão deixar de estar prestigiando. Quando nós tivermos a oportunidade de ter na nossa cidade outros eventos de maior porte, elas vão ter a vontade de estarem lá, prestigiando, participando. Ou seja, vamos criando aos poucos essa cultura nas nossas crianças. E o interessante destacar é a participação maciça das escolas. Todas as escolas mandaram representantes, tiveram presente. Você viu, teve aqui a premiação de melhor torcida, da participação das escolas. Então, essa socialização, essa participação das escolas com as crianças é fundamental nesse projeto. Uma apresentação interpretando a cantora Paula Fernandes, feita pela aluna Letícia Souza Santos, da Escola Municipal Professora Isabel Franco de Moraes e Silva, a qual conquistou o primeiro lugar na categoria Música Juvenil, marcou o encerramento da cerimônia de premiação do Festival FEMAC e Corujinha, edição 2013. Eu nasci no celeiro da arte, meu berço mineiro. Sou do campo da serra onde império mineiro de ferro. Eu carrego comigo o sangue, o dom verdadeiro, de cantar melodias de vidas no Brasil inteiro. Sou das lindas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho é o primeiro, vem brotar desta fonte. Sou do seio de vidas, desse estado de amante. Eu sou o primeiro, vem brotar desta fonte.